Descendo a montanha. A gente subiu a montanha. A montanha, sem perceber. Quando ele falou lá embaixo, porque a gente veio lá em cima daquela ponta, ela tomou um do rio. Eu falei, eu acho que falando a verdade. Não, ele fala de sacanagem, mas é a minha trilha. Olha que lindo isso, olha. Olha, os pássaros daqui, tem água, tem verde, tem tudo aqui, é lindo. Olha lá o mar, ao longe, as grutas, onde as cabras montesas escondem, se reproduzem, as cabras montesas, elas sobrem nas árvores para comer as folhas. Uma das ideias é que um sofre entrou e se transformou. Porém, quem não se faz em ciência, só em ciência, vai dizer que isso já existe há 30 mil anos. Isso é muito legal. Sim, é muito legal. Então, cuidado com as caras. Tem que montar uma engarrafadora de água. Para ter o dono lá do Kiputz. Montamos uma engarrafadora de água. Eu tiro a água dela, que é normal. Mostra aqui. Súleira lá da ponta, da primeira. Lá é assim, leva o tubo até lá embaixo e engarrá-lo. Peraí, só um pouquinho. Não sei por que eu não prendi meu cabelo, misericórdia. Calorão desse pra essa cabeleira. Eu pensei em desistir em três pontos, falei não, se eu já cheguei até aqui eu vou. Aí andava mais um pouco, falei meu Deus, não vou parar. Depois, não, mas eu subi mais um pouco, agora eu vou. Olha a escada. E em grime. Deve estar vermelho, igual um pimentão. Deve estar vermelho, igual um pimentão. Deve estar vermelho, igual um pimentão. Ele está muito bonito. Ele projetou, está muito bonito. Ele foi meio desligado, depois que ele foi meio desligado. quando a água passou, no reféns do ambiente. Ele foi meio desligado. Vamos lá. Ai, que água maravilhosa. Jesus, o que é isso? Geladinha. O que é isso? 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 O que é isso?